Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Não estranhem a minha cara, a minha voz. Eu tô meio doente, mas eu tenho que gravar pra vocês, né? Mas antes de eu começar a mostrar as coisas que eu comprei, que não foram só isso, tem muita coisa ali. E eu fiz essas comprinhas, então eu peguei e falei, gente, eu preciso mostrar logo em vídeo, porque eu preciso utilizá-las o mais rápido possível, porque eu estou sem nada. Pra falar a verdade, eu não tô sem, sem nada. Mas, o que que aconteceu? Quando ia ter a mudança, há muito tempo atrás, há uns 9, 10 meses atrás, ou 11, talvez, quando eu conversei com vocês que o Ian ia mudar de apartamento. Então, eu fui ajudar na mudança, e eu peguei, lavei tudo, coloquei tudo em um saco plástico, porque eu achei que a mudança ia ser, tipo, no máximo de um dia, né? Como toda mudança normal. Eu não sequei nada, só botei tudo molhado no saco, porque eu achei que ia ser uma coisa muito rápida, né? No máximo de um dia, e não foi o que aconteceu. E aí, depois de 10 meses, depois, o que que eu me deparei? Com tudo mofado, tudo estragado. Tudo que era de plástico tava mofado, estragado. Potinho, copo, prato, os talheres estavam enferrujados e mofados, gente, coisa assim mais horrível do mundo. Aí, eu falei, meu Deus, estraguei tudo, né? Só não estraguei, acho que as panelas, copos de vidro, algumas coisas desse tipo, mas o resto tava tudo estragado. Aí, eu cheguei à conclusão de, né? Voltei a comprar tudo de novo. E aí, gente, fiz uma compra enorme, de uma só vez. Falei, ah, agora eu vou comprar logo tudo de uma vez, e pronto, né? Porque eu já fiz a merda, então eu tenho que desfazer. Um outro aviso bem rápido. Todo mundo tá me pedindo pra fazer tour pelo quarto, tour pela penteadeira, tour pelos produtos, tour pelos saltos, tour por tudo. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não vou fazer. Não vai rolar a tour agora, nem tão cedo, porque eu ainda não terminei de colocar tudo do jeito que eu queria. Eu ainda não fiz nada do jeito que eu queria. Tem um closet ali do lado, e a porta desse closet é marrom. Eu acho horrorosa, super brega, eu pretendo pintar de branco. Ainda não aconteceu. Encomendei uma cortina pra cá, pra janela. Eu já, inclusive, falei com vocês milhões de vezes que eu odeio aquela janela aparecendo. Não chegou ainda, vai demorar pra chegar. Vou colocar papel de parede naquela parede que tá aqui pra minha frente, que vocês não tão vendo, obviamente. Porque eu vou fazer um cenário ali, vou pendurar ali minha placa do YouTube, coisinhas fofas e tal. Ou seja, né? Vai ficar tudo muito complicado, gente. Ainda falta ainda a minha luz ali, lustre, sei lá o que que é, chegar, que eu vou colocar ali. Meu armário da cozinha, um sofá novo, porque o sofá antigo, a gente não quis aproveitar tapete, N coisas, entendeu? Então, por favor, sosseguem e entendam que falta muita coisa pra mim. E, ok? Como o intuito desse vídeo é mostrar as comprinhas, vamos embora pra logo de enrolação, falar toa e tudo mais. E vamos logo, o que interessa, que é as comprinhas para casa. Como eu comprei muita coisa de uma só vez, eu não vou lembrar o preço de tudo. Eu posso lembrar até a loja que eu comprei. Mas o preço, eu não tenho como lembrar de tudo, gente. Só se eu fosse olhar a nota, e aí é muita nota pra eu olhar, não tem como, porque eu fui em várias lojas. Eu não fui só em uma, duas, três. Eu fui em mais seis lojas. E aí fica muito complicado, né? Eu comprei esses pratinhos verdes. Eles são um material que eu não sei que material é esse, gente. Mas é um material bem durinho, bem... É bonito, né? Ó. Escrito My Home. E eu comprei verdinho. Eu comprei muitas coisas coloridas, mas de preferência a maioria delas verde, porque eu tava com a minha mãe. E minha mãe ama verde. Aí tudo que ela vê é verde, ela fala, nossa, compra verde. Verde é bonito. Aí eu comprei, porque o Ian também ama verde. Eu comprei desse prato aqui seis, apesar de que eu deveria ter comprado só quatro, porque minha mãe falou que como é só eu e o Ian, eu tenho que comprar quatro, que aí é um pra mim, um pro Ian, e dois caso venha alguma visita. Mas desse daqui eu achei tão fofo que eu quis comprar seis. E eu acho que o preço dele foi sete reais, então valeu a pena. Ah, aqueles pratos eu comprei na C&C. Esses aqui eu acho que eu comprei na Etna, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. E eu acho que eu paguei nesse prato cada um, acho que foi oito reais. Eles também são bem bonitinhos, floridinhos e tal. E desses eu só comprei quatro mesmo. E comprei também esse daqui que tá todo sujo. Gente, ele veio cheio de poeira, não sei porquê, ó. Esse preto aqui eu comprei no Extra, Extra 24 Horas, da Barra da Tijuca, pra quem não sabe. E ele veio com um negócio aqui, um papel, eu tirei o papel, ficou horrível, vou ter que lavar, né, tudo mesmo. Então não tem problema. Desse preto eu comprei quatro, e esse prato eu lembro o preço, tava 14 reais. Então nessas comprinhas eu comprei 14 pratos, mas eu tenho mais um jogo de jantar que tá ali em cima, só que o Ian tem que pegar e tal. E aí é muito pesado e o Ian tá aqui. Então não tem como mostrar pra vocês esse jogo de jantar. Eu comprei essa frigideira, que veio com esse negócio aqui, ela é da Filandec, que eu acho que é a marca oficial do Extra. Ó, ela é bem bonitinha. E ela custou acho que 15 reais. Foi bem baratinha. Comprei essa frigideirinha verde também, lá no Extra 24 horas. E ela, gente, ela vem com esse negocinho aqui de ovo. Não é como o da El Grande, mas é muito fofinho, olha. Eu só comprei mais por causa desse trequinho do ovo. Achei muito legal. Ah, essa frigideira acho que custou 10 reais. Comprei também essa azulzinha pequenininha, mas essa eu comprei lá na Etna. E eu comprei uma verde também, uma verde muito linda, mais bonita do que aquele verde ali. Só que a verde eu dei pra minha mãe. Minha mãe gostou tanto da verde, que aí eu dei a verde pra ela e fiquei com essa azulzinha que é fofa. Comprei lá no Extra também esse negócio de escorrer macarrão. Acho que é escorredor de macarrão. Eu achei essa cor muito legal, né? Sem falar que o Ian ama macarrão. Então a gente vive fazendo macarrão. Tem um jogo de panela aqui em casa que já veio com um negócio desse, de inox. Só que eu achei esse lindo. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu vou querer outro mesmo, porque é lindo, ó. Isso daqui custou 33 ou foi 35 reais. Eu comprei lá no Extra também esse daqui, que é de lavar arroz. E ele também custou 33 ou 35 reais. Eu sei que não passa de 35. É de 33 a 35. Eu juro pra vocês que eu sempre tive vontade de ter isso daqui. Eu sei que é uma coisa tão barata, mas é porque eu acho o máximo ralar as coisas e tal. E lá em casa, minha mãe faz comida, ela rala muito legumes e tal, essas coisas assim, pra fazer salpicão, esses negócios. E eu amo. Aí eu comprei esse ralador. Tem que ter um ralador, né, gente? E comprei esse ralador também, que é da mesma marca aqui, ó. Esse daqui é pra você ralar queijo no prato mesmo, quando você for fazer alguma coisa na sua casa, de massas e tal. Aí você pega esse pequenininho e rala direto no seu prato o queijo. Isso daqui foi minha mãe que me deu, que é pra eu fazer batata frita. Como ela sabe que eu e o Ian somos viciados em batata frita, ela comprou isso que eu achei muito interessante. Eu só não sei aonde. E você coloca a batata aqui, você descasca a batata, coloca a batata aqui, vem com isso daqui por cima e ela vai sair por aqui assim, toda fatiadinha, porque aqui tem uma lâmina, tá vendo? Então isso aqui eu achei super mara, adorei, porque é muito prático, né? Não precisa ter que ficar cortando a batata e tal. E você também não precisa comprar aquelas batatas que já vem no mercado pronta, mas é horrível. Eu comprei lá no Extra também, esse joguinho de faca coloridinho. Eu comprei mais por causa dessa faquinha, que é na cor que eu amo, que eu tô apaixonada agora. Eu não lembro quanto que eu paguei nisso, mas eu acho que foi em volta de 35 reais também. Não tá com preço, gente. Eu não lembro mesmo. Só olhando na nota. Aí minha mãe, na freguesia, viu uma lojinha lá, e ela quis comprar isso pra mim. Tive uma faca super grande também, uma média e uma menorzinha. Vem uma tesoura, um negócio pra amolar todas essas facas, eu acho que só não amola a tesoura. E ainda vem aqui atrás, ó, uma tábua roxinha. E como minha mãe sabe que eu e o Ian somos viciados em queijo, ela comprou também essa tábua, que é uma tábuazinha de vidro, ó, que vem até com esse negocinho pra você apoiar mesmo em qualquer lugar. E vem com essas faquinhas aqui, essas duas faquinhas em formatinho de queijo, pra você fazer o corte no seu queijinho. E ainda vem com esse garfinho pra você segurar. Então é muito legal pra uma noite de queijos e vinhos, ou massas e vinhos, enfim, né? Achei muito fofo. E adorei. Minha mãe tem bom gosto, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês utensílios de cozinha que eu comprei, tipo, espátula, essas coisas, que eu nem sabia o nome, mas eu sabia que precisava. Eu comprei isso aqui numa lojinha baratinha, que eu paguei 5 reais, se eu não me engano. Foi 5 ou foi 5,50? Que é pra mexer massa e tal, pra quem gosta de fazer bolo. É muito bom pra isso. Comprei essas duas, que essas duas sim suportam calor. Essa daqui não suporta calor. Essa daqui é só pra massa mesmo, pra mexer e tudo mais. Já essa daqui você pode fazer brigadeiro e tal, porque ela suporta calor. Ela suporta até... Temperatura máxima suportada, 230 graus. E elas são muito boas, eu comprei lá no Extra. E eu acho que cada uma dessa custou 9 reais, se eu não me engano. Enfim, não lembro o preço certo, mas deve ter sido por isso. Comprei esse trequinho, que é pra quando você estiver fazendo a comida, tá mexendo lá, aí você coloca isso aqui ou perto do fogão, ou em cima da pia, e coloca a sua espátula, a sua colher, o que seja, em cima disso daqui, e assim você não suja lá a pia. E não precisa ficar colocando nada em prato, você só bota direto aqui. Eu comprei essa faca de cortar bolo, que eu achei linda, gente. Ela é meio transparente, meio roxa, sei lá. É de acrílico, é muito massa, muito maneira. E aí quando eu vi, eu falei, eu quero. E eu paguei 9 reais nela, foi na loja Utilicasa. Comprei no Extra, essa colher de sorvete, que eu achei linda, foi só por causa da cor que eu amo mesmo. E eu acho que eu paguei também 9 reais, nessa colherzinha de sorvete. E aqui ela é acrílico. E é maravilhoso, porque eu e o Ian amamos sorvete, e eu acho que o Ian destrói o sorvete com a colher normal. Além dele destruir o sorvete, ele destrói a colher, porque ele sempre entorta. Então eu tive que comprar isso. Isso daqui eu achei muito interessante. Eu já perdi aqui, eu tirei a embalagem de tudo, pra poder ficar mais fácil, pra fazer o vídeo pra vocês. Tô tentando achar a embalagem. Mas eu vou explicar. Imagina que tem um limão aqui na minha mão. Isso aqui é pra você pegar o limão, corta assim um pedaço, só um pedacinho, a pontinha do limão lá em cima, e enfia isso aqui no limão. Ele vai ficar preso. Você abre aqui e aperta, e espirra, e vai sair o caldinho do limão por aqui, como se fosse um perfume. E você aplica na sua salada, porque limão fica ótimo na salada, e aí você aplica. Comprei esse negócio de pimenta, que é muito lindo, gente. Quando eu olhei pra esse rosa, eu falei, ah, eu quero. Aí eu comprei ele, que eu paguei R$22, mas ele é lindo, eu paguei na Utili Casa, e eu achei ele muito perfeito. Olha que lindo. Comprei também esse negocinho de alho, porque a gente não tem aquele negócio de espremer alho, mas lá na minha mãe tem, e eu usava, eu achava muito chato, porque eu não tinha força. E esse daqui você só gira assim, e o alho vai ficar trituradinho. Então, achei maneiro. Paguei R$4. Comprei esse pincel, que é pra você pincelar as coisas e tal, quando você for fazer receita. E ele é muito fofo, porque é de silicone, gente. Ele é tão molhinho, vou ter que lavar ele bem lavadinho, porque eu tô tocando assim. Comprei também, essa forminha de gelo, que ela é de silicone, ela é linda, olha só. Ela vem com numerozinhos, pra fazer gelo, como se fosse um dominó, tá vendo? Olha lá, 6, 5, 4. E aí o gelo fica com os numerozinhos do dominó, fica parecendo um dominó, achei muito fofo. E eu paguei nessa forminha R$12. Ela é meio cara, né? Mas vale super a pena, porque dura eternamente. E o Ian não vai destruir, porque só fazer assim, e o gelo sai pra fora, porque as outras formas, ele destruia todas. Isso daqui eu descobri há pouco tempo, que a minha mãe me falou que isso é um pegador de macarrão, ou pegador de massas. Isso daqui eu acho que eu paguei R$6. Isso daqui também foi R$6, isso daqui é uma concha de pegar feijão. Isso aqui é uma espátula, né? Pra você fritar coisas. Comprei essa colher de inox, que é pra mexer suco, mas eu acho que ela tinha que ser maior, e eu não lembro o preço que eu paguei nela, mas deve ter pago aí em torno de R$6 também. Comprei essa molheira, é uma molheira, eu acho, isso mesmo. É bem legal pra pegar uma onda, mas eu comprei na intenção de pegar vinagrete, porque eu amo vinagrete, porém eu não gosto do caldo vinagrete. Eu comprei isso daqui, que eu não sei pra que serve também, mas eu comprei. Comprei forminhas pra fazer empadinha, essas coisas. Comprei isso daqui, que é pra você colocar a panela em cima. Você pode colocar isso aqui em cima da mesa e tal, e botar a panela e tudo mais, que não vai queimar a sua toalha, ou a sua mesa, e coisas do tipo. Comprei esses três kits aqui, foi até minha mãe que me deu essa ideia, porque ela tem isso na casa dela. E eu paguei nisso daqui, baratinho, eu acho que foi R$3, não lembro, gente, mas foi numa lojinha muito barata, que minha mãe me levou. Comprei isso no desespero, eu acho que é uma peneira, né? Eu não sei por que que eu vou usar uma peneira pequena, vou ter que comprar uma grande, mas eu comprei. Comprei isso daqui, que é pra separar o ovo, né? A gema da clara. E como eu vou querer fazer muitas receitas, aí eu já comprei, porque vai que precisa. Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo. Como tem muita coisa pra mostrar, eu não posso mostrar tudo de uma vez, em um vídeo só, porque vai ficar muito longo. Tem pessoas que não gostam de assistir nem vídeos, acima de 10 minutos, que as pessoas já ficam desesperadas, não gostam de assistir. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, dá muito, muito, muito like, pra eu saber que você gosta, pra eu fazer outros vídeos, quando eu comprar o sofá, quando eu comprar armário, essas coisas, eu mostrar pra vocês, né? Vai ser um vídeo de umas compras um pouco diferente. Mas ainda falta comprar muita coisa pra cozinha, pro quarto, pro monte de coisa. Então, assim, dá muito like, pra eu saber que você gosta, e liberar o mais rápido possível a segunda parte desse vídeo, que eu vou fazer agora, tá? Então, dá muito, muito, muito like mesmo, pra eu poder liberar o mais rápido possível a segunda parte das comprinhas, tá? Então, super beijo a todos vocês, e até a segunda parte do vídeo de comprinha. Tchau!